Fala galera, tudo beleza? Estou aqui de volta em Cup Red e a última parte a gente enfrentou o piratinha maluco aqui, eu já tentei enfrentar a abelha aqui também, essa aqui é difícil demais, essa mulherzinha aqui é do prédio amarelo, ou seja, então a gente vai enfrentar a mulher da medusa ali, a sereia, que eu já tentei gravar essa parte, mas não consegui passar, então eu desisti e estou tentando de novo, ou seja, já estou meio treinado nela aqui, vamos lá, espero que eu consiga passar dessa vez, porque é meio tenso também, vou dar uma conferida aqui nos negócios, tirar isso aqui, colocar o parry automático, que só dá um super ou um mesmo, aqui, eu poderia ter, era para mim ter comprado aquela bomba do avião, não tem mais dano, vamos com essa mesmo, vamos lá, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, brincar um pouco com esse doido aqui, errei um parry, ah caramba, tomei um hit ali já, Pô, esse bicho ficar jogando de porta é foda, beleza, beleza, é o peixe elétrico, é o peixe elétrico, puta, já tomei no toba, velho, Nossa, socar os fantasma é o jasso pra mim, ih, foda, essa mulher é foda, é foda, velho, vamos lá, Mas sozinho essa tantinha, não dá conta não, dá conta não, Ah, caralho... Ah, caralho... Caralho... Puta que pariu, peixe elétrico... Eita porra... Tenho que tomar um hit aqui, né mano? Não tem jeito, velho... Aí, aí, aí... Caramba... Eita porra... Nossa, velho... A cobra me deu uma picada ali. Nãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã... Porra, velho... Vamo lá, vamo lá, foi quase, hein? Cheguei na última parte dela... Esse peixe ai, né, esse tartaruga ai é foda, velho... Não, 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 não! Você quer o cavalo marinho? Esse é chato, hein? É foda, é foda, é foda! O que tem que fazer? Que merda, velho! Muda, muda de forma aí, minha filha, muda de forma, isso! Uma bomba na cara, ficar esperta, ligeira Agora fodeu, agora fodeu Fodeu, fodeu, mano, fodeu! Um brawl é provavelmente brilhado Ai, meu Deus, ih! Tem que jogar naquela parte com os três de HP, velho Senão é complicado Ixi, vai começar já O bicho elétrico sozinho Vamos dar um entra aqui já Vamos dar uma merda aqui Sem dó Bomba na cara dela Total fantasma, filho da puta É foda, mano É foda, mano Esse peixe foi jogando tipo alto aqui É foda, mano Porra, velho É foda, velho É foda Morre não Morre não essa porra, velho Muda de forma, caralho Alguém Alguém pertinho do olho dela aqui Ela não dá dano na lino em nós, né? Mas... O problema da... Que isso? Que isso, velho Você, né? Não tem condições Não tem condições Essa matéria vai ficar roda e quente E começar Eu quero começar Ah, ela vai chamar esse bicho Aqui só na marotagem pequenininha mesmo Ah foda, ela vai chamar os fantasmas, velho Porra, eu consegui passar dos fantasmas com esses... Baiacu, velho, subindo aqui, mano É foda, mano Não tem uma... Vez que eu não perco um HP ali Não tem uma vez Não tem uma vez Pô, de novo esse inseto aí, mano Dá uma bomba aqui Beleza, beleza, beleza Agora é só administrar, mano Só ficar esperto, amigo Não, 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 não Já tomei uma... Chapuletada aqui, velho Que isso? O que que me matou? Ah, mano Pelo amor de Deus Foi quase Foi por pouco, velho Mas tem que quebrar o controle ali Quando fica... Pedrificado ali É foda Até chegar lá com os três de HP Eu tinha passado, velho Não dá, é foda, velho É foda pra caralho Dá no cu, mano Já deu em esquecer uma mulher Não dá, velho É foda, mano Já deu em esquecer uma mulher Parece que não deu dano nenhum, mano Ela... Olha quanto ela demorou agora Eu dei um especial daquele forte nela, velho Olha isso O que faltou nesse jogo foi uma barrinha de sangue nos boss, velho Barrinha de life, tá ligado? Tá muito perto aqui as cobras me... Tá picado aqui em mim Tá esperto, fica de longe Só que não dá pra destruir essa caveirinha não, mano De forma de bolinha, não Não dá, não dá, não dá, velho O que que eu vou fazer aqui? Não tem condições Tem que chegar nessa parte final com os três de HP Senão não tem como eu passar Puxo elétrico, puxo elétrico Puxo elétrico sozinha e suave, tá? Já tomei no cu, velho Já tomei no cu Nossa, o fantasma sozinho é bosta Só tá bom, bem perto da cara dela, bem na face Fica esperta Porque a bicha é forte, não existe fácil não, mano Porra, sacanagem Mas se ela soltar esses fantasmas aqui agora de novo, fodeu Beleza, beleza Vamo com três de HP, hein Vamo matar ela rápido aqui Vamo dar umas apulhetadas dessa aqui Eita, ela não vai coisar, velho Aê, rapaziada Aê, rapaziada, aí, aí Agora vai, hein Agora vai Ô, vai ou não é morre aqui Puta que parha Que foda Morre, capeta Morre, mano Que porra é essa? Não morre, velho Não morre, não morre Eu também sou muito burro, velho É foda pra caralho, velho Agora vai, 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 vai Eita, vai, vai, vai Que foda pra caralho, velho É o cara da merda, velho. Sabia. Não dá, não dá, mano. É foda pra caralho, viu. Tem que fazer um corte se eu conseguir passar aqui, mano. Olha a merda, manhãzinha do caralho. Puta, meu peixe me pegou. Vai se lascar, mano. Morre aí, miséria. Não dá, velho. É foda pra caralho. Ah, fodeu. Vai ser especial. Vou morrer aqui. Opa, vocês me mataram aqui. Olha, soltou essa porra já, velho. Que merda. Porra, velho. Não morre essa miséria, velho. Opa, matei. Puta que pariu, velho. Matei essa desgraça. Que enfim. Ae, galera. Passamos essa mulher aqui com um pouco de sufoco, mas... Né? Chata pra caramba. Ae, galera. Passamos essa miséria aqui. Rapaz, essa deu trabalho, hein. Meu Deus do céu. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, se inscreva no canal. Vou ficando por aqui. Até a próxima e fui. C'est tiếngão. wash porвонnat building no computador. – Priio. – Inscreva-se-se. ik